olá pessoal do canal sejam todos muito bem vindos a este vídeo no canal este vídeo não é meu é das crianças que vocês irão ver no decorrer deste vídeo para quem não me conhece pelo menos eu meu nome é miss falo de moçambique pessoal é com tanta satisfação que eu estou a contribuir a alegria das crianças que receberam um presente diretamente do brasil bem não enviaram os brinquedos em si pelo correio não disponibilizaram algum valor e paguei brinquedos cá na cidade e eu surpreendi as crianças não contavam eu dei no momento em que nenhuma criança que estava a sonhar são duas crianças os dois são meus filhos e veja qual foi a reação pessoal a mamãe na cidade parabéns que disponibilizou este presente as crianças lá em sete lagoas pelo menos eu estou agradecer eu sei que as crianças agradeceram muito o sorriso da criança não é falso não é disfarçado a criança sim traz um sorriso real este vídeo pessoal guardei por algum tempo gravei em 2021 não publiquei procurei um dia especial como este e agradeço bastantemente que tal estás curioso deixe like aí e se não for inscrito a regra é inscreva-se no canal deixa teu like então vamos ao vídeo que este vídeo já falei não é meu é só para vocês verem estas crianças que nunca tiveram um presente como este hoje estão aqui bem alegres já não é meu é é é é é é é é é Aqui tem meu bebê, meu bolacha, meu chupa, meu cabelo, meu bolacha, meu bolacha, meu bolacha. Se ele se esperar, vai tirar o gato primeiro. Bonita. Deixar aqui, quero ver. Essa, essa. Ah, meu bolacha. Aqui, espera. Por aqui. O que é a primeira por aqui? Por que? Tudo. Chocolate por aqui. Quero ver. Ah, uma bola. Aqui. Guardar aqui. Vou segurar aqui. Vou segurar aqui. Essa aqui, guardar primeiro aqui e tirar o outro, quero ver. Tira o outro aqui. Essa aqui, aqui. Está ok. Nossa, cara. Guardar aqui. 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 uma peça agora então vou te dar uma olhada a ver aqui aqui Quero ver tudo isso. Para aqui. Olá! 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 Ficou eu, fiu. Ficou. Ficou eu, fico. Ficou eu, mamãe. Ficou eu. Eu também fiz para você, O que é isso? O que é isso? Você vai fazer o que é esse brinque? Brinque Quanto? Aqui mesmo Você vai fazer o que é esse brinque? Brinque Eu vou fazer, meu irmão Eu vou fazer o que é esse brinque Tinha uma batata A 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 batata Obrigado!